Tem um tema aqui que é muito importante e que eu já recebi várias mensagens aqui, só nesse momento. O Demival Silva está dizendo aqui, mas Pondé, essa facção ou organização chamada Estado Islâmico, ou ISIS, representa o islamismo? O Adriano Sinicalti, o Islã é uma religião de paz? Ser um muçulmano de paz não é ser um muçulmano infiel? Olha, acho que precisa ser dito de forma muito clara. O Estado Islâmico não representa o Islã como religião, certo? O Estado Islâmico é uma facção tarada, radical, que não representa o mundo islâmico como um todo. O islamismo é uma religião que, assim como outras religiões, já tiveram e tem momentos violentos ao longo da história. Então, não é que o islam é uma religião de paz, o islam é uma religião. E dentro do islamismo, você tem teóricos que falam de paz, teóricos que falam de solidariedade. Você tem um monte de regras dentro do islamismo que fala de ajuda ao próximo. O islã é profundamente místico, certo? De uma mística belíssima. Agora, tem duas coisas. Os países onde o islã é maioria não passaram pela modernização, que é o que o Ruy Kner falava no começo da nossa conversa, filósofo francês. Não passaram. Então, isso faz com que as esferas sociais modernas, que para nós é muito claro que estão separadas, na maior parte dos países islâmicos, elas não estão separadas. Religião, política, sociedade, sei lá, essas coisas. É Estado Teocrático. É, Estados Teocráticos significa isso. Então, o islã tem uma, digamos assim, uma característica histórica na sua origem e nos países onde eles são maioria, em que ele não fez essa tal reforma aí. E tem grupos radicais, que isso é uma história que vai longe, mas não se pode confundir o islã com o Estado Islâmico, pelo amor de Deus. No seu radicalismo, né? A versão extremista radical. França e Estados Unidos.